Bom dia navegantes, no vídeo anterior a gente começou a fazer os cálculos aqui para iniciarmos o preparo do céu, então a latitude estimada de 6 graus sul, longitude estimada de 33 graus 38 minutos do oeste, fuso mais 2, aí calculamos lá a hora legal do pôr do sol, a hora legal do crepúsculo civil e escolhemos então fazer o preparo do céu para a hora legal das 18h30 o primeiro passo para fazermos o preparo do céu vai ser calcular o ângulo horário local do ponto vernal então temos que entrar no almanac náutico, na página diária e calcular primeiro o ângulo horário em granite do ponto vernal para depois encontrar o ângulo horário local do ponto vernal então aqui nós temos a página diária com a coluna do ponto vernal e vamos ver aqui no dia 1º de dezembro se nossa hora legal é 18h30, o fuso mais 2, então a nossa hora média em granite seria as 20h30 então vamos entrar no horário das 20h então como a gente já viu no almanac náutico nós temos apenas horas cheias, horas inteiras então às 20h nós temos 10 graus 51.7 minutos o ângulo horário em granite do ponto vernal após isso nós vamos lá na tábua de acréscimos e correções referente a 30 minutos então a gente pega a correção de 30 minutos para o ponto vernal então temos 7 graus 31.2 minutos e vamos então ter o valor do ângulo horário em granite do ponto vernal para as 20h30 então aqui eu coloquei toda a sequência de cálculos para encontrar o valor do ângulo horário local do ponto vernal então aqui ângulo horário em granite às 20h 10 graus 51.7 correção dos 30 minutos então somamos tivemos esse valor de 18 graus 22.9 minutos aí a gente pega aqui e a gente vai subtrair do valor da longitude como o valor da longitude é 33 graus 38 minutos é um valor maior aqui do que o ângulo horário em granite então a gente soma 360 para o ângulo horário em granite do ponto vernal já temos aqui o valor positivo do ângulo horário local do ponto vernal então temos aqui ângulo horário local do ponto vernal 344 graus 44.9 a gente arredonda esse valor por um valor inteiro de 345 graus e com esse valor inteiro nós vamos entrar na tábua pub 249 volume 1 bom pessoal uma breve consideração sobre essa subtração que fizemos nós temos um ângulo horário em granite do ponto vernal menor do que a nossa longitude oeste e nós queremos encontrar o ângulo horário local do ponto vernal que é o ângulo formado entre o nosso meridiano e o círculo horário do ponto vernal sendo que no sentido oeste então dessa forma a gente soma 360 graus mais esse valor do ângulo horário em granite do ponto vernal e diminuímos então do valor de nossa longitude e vamos encontrar esse valor do ângulo horário local do ponto vernal temos aqui então as páginas aqui da pub 249 volume 1 que é usada especificamente para as estrelas então a gente vai entrar com o valor da latitude é o valor mais próximo da latitude como a nossa latitude estimada já é 6 graus sul então já temos o valor inteiro de latitude 6 graus sul e vamos entrar com o ângulo horário local do ponto vernal então temos aqui o resultado de 7 estrelas para essa combinação de latitude 6 graus sul e ângulo horário local do ponto vernal de 345 graus dentre essas 7 estrelas a tábua nos traz aqui 3 estrelas que seriam as estrelas mais propícias para determinação do ponto de onde se encontra a embarcação pelo cruzamento das retas dessas 3 estrelas aqui temos as alturas e os azimuts das estrelas nós podemos plotar o preparo do céu uma folha específica da marinha podemos simplesmente deixar anotado uma folha de papel e podemos também plotar na própria carta náutica essa situação então aqui teríamos aqui o nosso bar no rumo de 30 graus saindo de Recife para Noronha e nessa situação aqui teremos esse preparo do céu com as estrelas nos seus azimuts e a altura aproximada de cada uma então isso facilita bastante então sabendo que nesse momento eu estou aqui no rumo de 30 graus então tenho aqui um azimut de 24 graus por exemplo teria Alferatis então estava ali no lado de Bombó da nossa proa e assim por diante e aí e aí e aí